O quê? Na ordem do espetacular, afinal estamos no ar neste momento. Eu adorei a Jennifer e a Whitney Houston. Mas sério, a nossa Ana Sofia como Whitney Houston, eu morri. Ela foi maravilhosa. Nós estávamos aqui a dançar, foi maravilhoso. Eu disse que iam passar por aqui estrelas internacionais. Marta, 23 anos, estamos a celebrar os 23 anos da TVI. O que é que isto representa? Representa um grande beijinho de parabéns para a TVI. E eu acho que 23 anos já é... Já é muita coisa e é mesmo... E para festejar. E para festejar em grande, é assim ou não é, Iva? Aliás, tu tens também uma surpresa para nós, mas não podes dizer muito mais, não é? Eu sei, não posso revelar, vão ter que ficar para viver, mas prometo dar o meu melhor. E vou conhecer o lado masculino que há em mim, que tal? Eu sei, o lado masculino que há em mim. Mónica, existe um lado muito raçudo a nossa Iva Domingos, é assim ou não é, Mónica Jardim?